Bom, a solicitação aqui que é ataque de abelhas na residência aqui, atacando pessoas, atacando cachorros. E aí, chegando aqui no local, constatamos que havia algumas abelhas ainda. Geralmente elas estavam de passagem, pararam aqui na casa da senhora e acabou atacando o cachorro. Agora, no momento, não há mais abelhas. As que restaram, provavelmente, vão embora no final da tarde. O cachorro foi bastante atacado e orientamos a proprietária a encaminhar o veterinário e deixar toda a casa fechada, com as crianças para dentro, até o final da tarde. E teve alguma pessoa aí que foi picada ou não? A dona da casa recebeu umas duas, três picadas, mas nada grave. Mas o cachorro mesmo que foi encaminhado ao veterinário. Qual que é o procedimento agora? O procedimento é esperar até o final da tarde para ver se elas vão embora. Se elas não forem embora, a gente vai solicitar um apicultor para poder vir até a residência e tentar localizar essas abelhas. Normalmente elas ficam de passagem, né, Romão? Até escurecer e depois vão embora. Sim, agora na parte que ainda tem sol, elas ficam de passagem. Estavam de passagem, elas ficam em algum lugar, né? E geralmente, no entardecer, elas vão embora. Elas não ficam no local. Apenas de passagem mesmo. Trinta e oito!